Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então eu sou a Ana Luísa e no vídeo de hoje eu tô aqui com o Gabriel Fala galera! Eu tô aqui com o Vinícius Fala galera! E no vídeo de hoje a gente vai ver o que sobrou do meu material escolar de 2022 Isso aí, tem muita coisa aqui, então a gente vai contar pra vocês o que sobrou do material dela O que ela usou, o que ela não usou, o que ela usou muito, né? Começou, mano, tudo novinho, entendeu? Tudo novinho em folha e agora o que sabe que sobrou? Tudo bonitinho, todas as folhas ali, tudo bonitinho, que lindo Agora tá super errado, né? E é isso, mas antes... Vamos, vamos, vamos Oi gente, deixa o vídeo começar, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal E ative o sininho das minhas canções pra não perder nenhum de novo, gente Porque toda semana tem vídeo aqui no canal Sai de segunda, quarta e sexta, tem vídeo de novo aqui no canal da Lulu E a gente tá gravando direto com ela, então fica ligadinho nos outros vídeos E vamos embora, vamos mostrar o material pra galera? Gente, então eu quero começar pelo caderno O caderno... O caderno? O caderno eu não sei muito, porque esse caderno, tipo, eu usava, a professora fala, não sei o que Porque, é, podem estudar uma série se vocês quiserem, mas se vocês não quiserem, não precisa Ai, tipo, às vezes eu fico fazendo contos e tal, essas coisas, mas é muito pouco que eu uso pra ela Ó, abriu o caderno aqui e a gente vai ver adesivos, vários adesivos que ela não usou Gente, gente, o ano já quase acabou, a gente já tá em novembro e eu só usei um daqui até hoje E ela não usou nada de adesivo? Não, só usei um Todos os adesivos estão aqui ainda Aqui, ó, já usei um Tá vendo? Tu acha que fica aquele negócio, eu não vou usar pra não gastar? Ele não usa, entendeu? Ele não usa muito, assim Vou usar só no momento especial, ele não usa nenhum É, aqui, ó Vamos usar um agora? Não! Aí, tá vendo? Aí, viu que o Leandro não quer usar os adesivos Mas a gente abrindo aqui o caderno, não tem nada nessa página de Twitter Aqui tem, não, a gente sabia, foi abrindo Aqui, ó, tem um... Aí tem umas contas aqui, ó, 50 mais 4 50 mais 4, quanto é? Não sei 50 mais 4, quanto é? 50 mais 4 Boa, boa Ela botou 50 mais 4 aqui igual a 28 Não sei, não sei Mas tudo bem Não julgue meus métodos, não julgue meu resultado Não, 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 o resultado tá embaixo Ué? Não, eu usei aquela caneta que é invisível Ó, próximo aqui tem um lindo Lindo? Lindo e uma nota 10 aqui, o que é isso? Quem é lindo e uma nota 10, hein, Lulu? Aqui, ó, galera Não, deve ter escrito embaixo, ó Ah, porra aí Ah, não, aqui são as cores Red 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 Não, olha só Blue Não, é blue Purple Pera aí Red, orange Yellow Yellow Green Green Blue Green de novo Blue, blue Purple Blue Blue Cow que essa professora mais 4 é igual a 28. Não tem nada no caderno dela, nada. Não, olha só. Ela não fez nada na escola, gente. Eu posso não comprar material, só com essa folha aqui, ó. Acabou. Ano que vem já tá novinho. Material de escola 2023 da Lulu é só um caderno, é esse aqui. É. Vamos pro estúdio? É, mas não tem dois estúdios. Tem. Tem dois. Eu tenho, gente, nada a ver com o caderno, olha só, o caderno é de arco-íris, essas coisas. Isso aqui é rosa, isso aqui é do TikTok. Mas vamos começar por um estúdio? Qual estúdia você vai começar? Eu quero começar por um estúdio rosa. Eu acho que tem mais coisa, olha só o balão, obrigado. É, isso aqui tem mais coisa. Joga tudo aí. Eu quero abrir. Vamos ver o que você já usou desse ano aí, não usou. O estúdio todo sujo de canetinho, tudo lápis de cor aberta. Tem mais uma coisa, ah não, não é não. Tem marca-texto. Gente, é pura poeira, tá? Pura poeira. Olha só, gente. Bom, esse marca-texto aqui da Lulu... É o marca-texto que apaga, ó. Aqui, ó, todo rabiscado. Só que você já acabou com o negócio que apaga. Não acabei nada. Aqui, ó, apaga ainda, querido. Mais ou menos, mais ou menos. Aqui, apagou aqui, ó, meu filho. Tá bom, ó, tem isso aqui também. Ó, caneta sem tampa, que deve estar ressecada já. Esse, final do ano, o material... Não, é da caneta da Itaca. É, mas tem esse pincel aqui que tá duro. Tem uma caneta quebrada aqui, ó. Barulho. Tem um pincel que tá duro aqui, ó. Não dá nem pra pausar mais ele. Não, olha isso. Aponta, vai e volta. Olha aqui como é que tá o pincel. Não tem nem mais aquele negocinho molinho. Agora só isso aqui, ó. Cheio de cola. Tá vendo? Carne tá assim, ó. Tudo sem tinta. Gente, vai assim, ó. Vai e vem. Vai e vem. Vai e vem. Ó, o Lulu tá mordendo os lápis de cor dela, ó. Tudo mordido. Tudo mordido. Você acha legal isso? Você acha legal morder o lápis de cor? Acho legal? Não é legal. Não é legal. Não é legal. Eu tinha três anos que eu não fiz isso. Vamos ver o próximo estúdio. Gente, olha isso aí. Do TikTok. Pelo menos eu vou botar o Gota e sacoco. Olha, aqui já tem mais lápis de cor. Ó, peraí, olha só. A Lulu só usa os lápis de cor no negócio dela. Tá mexendo. Ele come. Ó, ele come. Cara, que maneiro. Ela usou no e-paper aqui. Não é o e-paper. É uma fita decorativa. Não é o e-paper não. O e-paper era aquele que... Tá. Deu pra perceber que o estojo dela só tem lápis de cor. Ou seja, ela só desenha na escola. Tem outro lado, meu filho. Tá bom? Ah, tem outro lado. Ah, minha amiga. Tem outro lado. E o que tem? Nada. Tem uma tampa. A tampa do outro caneta. Tem a tampa da caneta que tava faltando. A caneta de um lado, a tampa do outro. Tá vendo? Pronto. Tá fechado agora. E essa mochila aqui? Não, peraí. Olha lá. Tem um negócio daquela caneta aqui. O que é isso? É aquele negócio da caneta invisível, mas... Ah, é o negócio pra você ver, né? É, aqui. Eu pego o caderno. Cadê o caderno? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Eu acho que eu respondi um pouquinho errado. Aí, aqui. Ó, o primeiro. 40. Caraca, aí. Dá pra ver mesmo aí. Deixa eu ver. Mostra pra câmera. Olha isso. Ó, ó, ó. Ó, calma aí, ó. Aqui parece que não tem resposta, né? Mas quando você vai ver... Ó. Tem resposta aqui já. Ó. 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 Nossa. Carraba escada. Será que tem mais coisa no caderno dela? Ô, Gabriel. Será? O caderno tá em branco. Será que ela escreveu todo isso com essa caneta? Acho que não. E aí, ela tá brincando com a gente? Não, gente. Não, tem nada aí. Nada. Só aqui, ó. Nada, nada no galinho. Carraba. Tá vendo aí? Hum. O que é que a professora acha sobre isso? É. Ela tá escondendo. Ela nunca viu esse caderno. Ela nunca viu esse caderno. E vamos ver o que tem na mochila dela pra gente finalizar, ó. Não tem nada. Aqui, ó. Gente, a mochila não tem nada. Simplesmente. Léo, só com merenda pra escola. É, só com merenda pra escola. 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 Ô, gente. O senhor está aqui. O senhor já está botando aqui, já estou, tá bom? Aí vira a mochila. Então é isso. Gente, olha só. A mochila, ela está novinha. Novinha pra gente comprar hoje. Aqui, ó. Novinha, limpinha. O que sobrou do seu material de escola foi lápis de cor. Pura limpa. Pura limpa. O resto já perdeu tudo na escola. Não, perdeu nada. Você já perdeu muita coisa na escola. Ó, pra mim lápis de cor. Só tem lápis de cor. Ah, tem lápis normal. E uma carreira dentro da BF. Entendi. Não, ela não é aberta. É porque você gira e olha só. Tá vendo? Você gira e vem a ponta. Não tava aberta. Mas quem tá preparada pra 2023 comprar um material de escola maneiro? Tá animada? Tô, gente. O que você quer comprar de bom do Minuto 3? Eu vou comprar tudo isso aqui. Que tá aqui. Ah, ela vai comprar tudo isso de novo? Eu vou comprar tudo. Eu vou comprar o meu. Ela quebrou o meu. Pode falar agora. Ai, ai. Quebrou o apontador dela. Tá quebrado o apontador. Ela parece que quebrar o apontador. Não. É porque antes do vídeo, o Gabriel tava mexendo no apontador. Ah, e você quebrou ele? Não, você quebrou. Eu? Antes do vídeo, você não viu ele assim no apontador? Você não viu? Não. Mas, ó. Não, ele quebrou. Ele quebrou mesmo. Eu vou consertar. Gabriel, tu quebrou a apontador do Lu? Tá consertado. Não, eu tô falando isso aqui não. Eu tô falando isso aqui, ó. Ah, ele sai no fio ou não? Ele sai no fio ou não? Aqui, ó. Ele rachado aqui, ó. Ele quebrou. Ele quebrou. Rachado aqui, ó. Tá rachado. Ó, mas é isso, galera. Fiquem ligados aí. Já, já, a gente lança pra vocês o material escolar bonitinho, atualizado, de 2023. Tira o lábio da boca, tira o lábio da boca, tira o lábio da boca. E é isso. Manda um beijo pra galera. Um beijão, adoração. Até o próximo vídeo, gente. Valeu! Tira o lábio da boca, tira o lábio da boca, tira o lábio da boca.